Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Bom pessoal, eu vou falar isso de novo mas como que eu tava sentindo falta de poder estar gravando o vídeo pra vocês Vocês não tem a mínima noção E é muito bom poder estar de volta aqui no canal Senti falta de fazer essa introdução, o Daí galera, tudo beleza? Senti saudade de responder cada um de vocês nos comentários E claro que senti muita falta de cada um de vocês, meus queridos patriarcas, né pô? Olha lá na frente já tem um player Já me interrompeu aí na minha introdução, mas de boa, só tomar cuidado com ele Vamos vir por aqui, aqui já tem um zumbi, eita, começamos bem, hein? Então pessoal, voltamos então aí com tudo Pra quem não assistiu o último vídeo, eu fiz o unboxing do meu novo PC Eu tô gravando este vídeo agora com o meu novo PC Então, pra quem não assistiu, acessem aí a barra vídeos no canal E procurem por este vídeo que é o anterior a este daqui, certo? Lá vocês virão daí, eita, parou de tiro A configuração que meu novo PC possui E algumas coisas a mais Cacete, olha como tem player, tem outra mulherzinha ali na frente Bom pessoal, eu vou dar uma corrida daqui porque Eu tô sem nada, tá? Então eu não quero treta pro meu lado agora Bom, como vocês podem ver ali em cima na taxa de FPS Eu tô rodando a 51 FPS, 50 Isso porque o máximo aqui do servidor Top GTA é este Esse que é o FPS limite, tá? E tô rodando o jogo tudo no máximo, pessoal Tudo no Ultra High Definition Tech Isso mesmo, vou abrir aqui até o painelzinho das opções Vamos vir aqui na opção de vídeo, ó Resolução 1280x1024 Distância do horizonte eu botei em 100% Pra poder enxergar as coisas mais longe Qualidade dos efeitos está no muito alto Agora desconectou do servidor, não tem problema Mas eu deconecto de novo Anti-alizing tá em 3x Proporção da tela tá em automático E aqui tem umas coisas a mais que eu marquei também Pra deixar o jogo um pouco mais bonito, certo? Bom, vou ter que me reconectar no servidor porque, né? O Top GTA é reconhecido por derrubar muito o player brasileiro E agora acabou de me derrubar Já volto, pessoal, lamentei pelo corte Bom, voltamos, de onde paramos Eu tava falando dos gráficos, né? Então, como vocês puderam ver Tô rodando aí tudo no Ultra Mas isso tudo também é graças a vocês, pessoal Quem comprou o PC, claro que foi o meu pai Só que se não fosse por vocês Eu não estaria conseguindo tá pagando ele Certo? Eu consegui pagar já 1 quinto do preço total do PC Parece não ser muito, mas pelo menos é alguma coisa E aos poucos aí, conforme eu for recebendo, né? Eu vou pagando ele Certo? Então, muito obrigado aí a cada um de vocês Que me acompanha Não importa quanto tempo me acompanha Se me acompanha há um longo tempo Muito obrigado por continuar me acompanhando até hoje Se começou a me acompanhar ontem, antes de ontem Mesmo assim, não importa Só quero agradecer a cada um de vocês Porque vocês é que fazem o canal funcionar Sem vocês, patriarcas, não existiria canal Certo? Então, muito obrigado mesmo do fundo do meu coração Bom, vamos ver se a gente encontra algum item aqui Porque a gente encontrou bastante por eles na cidade Só não tinha nada pra, né? Confrontar eles E aqui nessa região parece não ter porcaria nenhuma também Que possa nos auxiliar nisso, né? Nessa empreitada Bom, eu acabei não comentando sobre isso Porque caiu na hora que eu abri lá o... O inventário Olha só esse sistema de inventário novo, pessoal Que foda Eu nunca tinha visto ele em nenhum servidor Mas também não Fiquei uns 20 dias sem jogar MTA E os caras fizeram essa atualização super foda Bom, vamos pegar então aqui um soda Um refri Aqui em cima tá os espaços, ó Eu tô carregando 4 itens 4 slots E eu posso carregar 8 No total Aqui tem bandagem, morfina, penkir Fica tudo... Tem tipo... Ah, aqui ó Aqui ficam as comidas e as bebidas E aqui os medicamentos Aqui em cima ficam as armas Ó, até o dano que tira Que foda Uma batida de pé de cabra Então tira 953 de blood no player Foda isso, hein? Esse servidor aqui é incrível, né, cara? Feito por Russo também A gente só teria que esperar o melhor Bom, pessoal Tô com várias ideias aí, tá? Ah, teve bastante comentários ontem No vídeo do unboxing do PC Eu fiquei muito feliz De ver aquele número imenso De comentários De visualização De joinhas E eu respondi todos, tá? Até vou depois de terminar esse vídeo aqui Ir lá ver se alguém comentou alguma coisa Pra responder E eu gostei muito porque Eu recebi vários tipos de comentários diferentes Teve pessoas que Claro, grande parte do parabéns, né Pela aquisição Mas o parabéns Não é pra mim, né É pra todos nós Porque Esse PC Eu comprei porque Eu quero melhorar a qualidade do canal aí Poder estar trazendo vídeos com Gráficos melhores, né Eu não vou parar com o MTDZ Não se preocupem Não vou parar também com o SEMP Mas Pô Mesmo assim Eu posso estar trazendo outros jogos diferentes Mas continuando trazendo aí o SEMP e o MTA Com gráficos muito mais melhorados, né Isso É o mais foda E eu também tô tendo uma ideia aí De trazer uma série de The Forest, tá? Junto com cada um de vocês Beleza? Cada episódio vai ser um inscrito que vai participar O que vai dar uma interação aí muito foda entre nós E Vamos nos aproximar cada vez mais Beleza? Eu ainda vou fazer um vídeo explicando um pouco melhor isso Então Digo Aguardem Teve muitas pessoas que comentaram também lá no vídeo Pra mim fazer Vídeos de The Existence de Alone H1Z1 O que mais que teve também Miscreated Mas no momento, pessoal Eu não tenho dinheiro suficiente pra poder comprar esses jogos O que eu consegui comprar por enquanto Foi o GTA V Que vai lançar daqui a alguns meses, né Se não me engano vai lançar em março Eu comprei o The Forest também Que eu já disse E o que mais que eu comprei? Que eu não tô lembrado Bom, de sobrevivência foram esses dois Mas eu queria Pena que eu tô sem dinheiro agora Mas eu queria muito mesmo trazer vídeos de Stranger Deep Que é um jogo muito bom também de sobrevivência Assim como o The Forest Ele e o The Forest estão ambos em alfa, né Alfa teste Queria trazer muito também H1Z1 E The Existence de Alone Então se alguém quiser fazer uma doação pro Pratice aqui Ó Tô aceitando Tá É só entrar em contato comigo aí Pela minha Enchinc Também é pra display, beleza? Bom Eu acho que já vou encerrando esse vídeo por aqui, pessoal Eu só queria aí Fazer um vídeo Pra marcar o início aí De uma nova era no canal Com esse novo computador Tô gravando aqui 50 FPS É uma delícia poder jogar assim Poder gravar Dessa forma Sem nenhum problema Sem nenhum travamento Muito obrigado a todos Desde sempre, tá? E me digam aí O que vocês acham Dessa série aí De The Forest Certo? Comentem aí embaixo Comentem também Se vocês querem que eu traga Outros tipos de vídeo Se querem que eu traga vídeos com facecam Ou Sei lá Faço alguns vlogs às vezes Agora tem essa câmera Da Logitech Que eu posso estar podendo fazer isso pra vocês E se querem que eu traga vídeos também De outro gênero Porque O enfoque principal aqui do canal É Vídeos de jogos Do modo sobrevivência, né? Mas eu posso estar podendo trazer aí também De Battlefield Mas claro Isso vai demorar um pouquinho Porque Como eu disse Eu tô sem grana no momento, né? Bom Então é isso daí Muito obrigado a todos Desde sempre Aviso, amigos de vocês aí Que o canal voltou com tudo E voltou pra ficar Eu não vou Sair mais, tá? Eu tinha pra hora de gravar vídeos Porque a placa amanhã No meu Tico PC tinha queimado Certo? Então Não foi uma desculpa Meio merda assim Foi uma desculpa mais Como eu posso dizer Aceitável Certo? Então é isso daí Não se esqueçam de avaliar o vídeo Deixando os seus likes E favoritos E se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal aí Pra não perder nenhum novo vídeo Beleza? Então é isso Muito obrigado novamente Eita Nossa Dois carros ali Não, pera aí Três carros Caralho, meu Um convoio Vem, vem aqui Seus putas Isso Vou roubar teu carro Vem, vem, vem Não vou acabar o vídeo não, pessoal Caralho Quanta gente Eita, eita O cara desligou o motor Liga, liga Como é que liga? Não ligou Isso Caralho Vou bater aqui, seu puto Vou roubar outro carro Outro carro deve estar com o motor ligado Vamos lá Vamos lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah Deu pra dar uma graça aí, né Pô Pelo menos teve uma ação no final Bom, então é isso daí Valeu, falou Um grande abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau Hum.